O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora à noite, ao lado dos presidentes do Senado, da Câmara e dos ministros, um pacote de cortes de tributos para tentar diminuir o preço dos combustíveis. O objetivo é zerar todos os impostos federais sobre gasolina e etanol, além do gás de cozinha. O Planalto já zerou os tributos do diesel no início do ano. O governo também pressiona para que o Senado aprove o projeto que estabelece teto de 17% na cobrança do ICMS sobre a gasolina, texto já aprovado pela Câmara. Por último, o pacote de mudanças inclui uma proposta de emenda à Constituição que permitiria ao governo federal ressarcir as perdas dos governos estaduais que diminuíssem a alíquota do ICMS para menos do que 17%. Se aprovadas, as mudanças valeriam até o dia 31 de dezembro. Em havendo entendimento por parte dos senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente, na ponta da linha, para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil que tem reflexo para todos nós aqui dentro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, celebrou o anúncio. Essa iniciativa avança no sentido de diminuição dos índices inflacionários e de um acalento na vida daquelas pessoas que estão, presidente, na ponta, no sofrimento, no dia a dia, nas cidades mais humildes e na base da pirâmide do povo brasileiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a pautar as medidas no plenário da Casa. Acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores e dentro do diálogo que é muito amplo no Senado Federal, buscar então se ter o consenso que possa convergir os interesses e as percepções do Senado, da Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, ouvindo também os estados da federação. Obrigado.